E ainda trazendo prestação de serviço para você de casa, começa hoje o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de Rio Preto. Vou falar com a Joyce Cremonese, que traz as informações para a gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Jéssica. Um ótimo dia para todo mundo que nos acompanha, é isso mesmo. Quem quer pagar o IPTU com desconto, hoje é o dia. O pagamento precisa ser feito à vista, hoje, em parcela única, e aí, então, o contribuinte recebe 5% de desconto. Já quem vai optar pelo parcelamento, que neste ano a Prefeitura está oferecendo esse parcelamento em até 10 vezes, ele pode fazer também, perde o desconto de 5%, mas o pagamento da primeira parcela também precisa ser feito hoje. Então, o pessoal precisa ficar muito atento a isso, porque amanhã, então, já vai começar essa questão de juros, o pessoal pagando com atraso. Vale ressaltar que a expectativa da Prefeitura com relação ao IPTU 2023 é de uma arrecadação de mais de 270 milhões de reais, 12% a mais, quase 12% a mais em relação a 2022. E a planta genérica de valores do IPTU, aqui de São José do Rio Preto, passou por uma avaliação no ano passado, e eles tiveram ali alguns reajustes em algumas áreas aqui da cidade, Então, esse reajuste, vamos dizer assim, de uma forma geral, foi em torno aí de 5,54%, né? E para onde vai todo esse dinheiro, né? Esse dinheiro, ele fica no município e ele precisa ser investido em questões da própria cidade, como educação, saúde, infraestrutura, né? Então, fica aí o recado para o pessoal, precisa fazer esse pagamento hoje. E se você ainda não recebeu na sua casa o carnê por algum motivo, ou quer acessar aí rapidinho, né? E qual que é o valor do meu IPTU? É só entrar no site da Prefeitura de São José do Rio Preto, que é o riopreto.sp.gov.br. Lá tem um banner já que direciona para essa questão do IPTU, com os seus dados você consegue, inclusive, imprimir o seu carnê. Então, é um imposto que o pessoal precisa pagar, a gente já se programa no ano, né, Jéssica? Para poder fazer esse pagamento e hoje, então, é o dia. É, não tem como fugir, a gente tem que honrar com esses compromissos para lá na frente, não ter dor de cabeça. É isso aí, vamos tentar aproveitar esse descontinho, que querendo ou não, já dá uma diferença no orçamento ali no bolso. O bolso agradece, né, Joyce? Obrigada pelas informações.